Oi pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Ontem eu postei um vídeo falando sobre decorações artesanais e perguntei se vocês queriam que eu trouxesse as peças que os meus pais fizeram e me presentearam. Eu tenho algumas peças, então eu vou separar em dois vídeos, sendo um com as peças do meu pai e um com as peças da minha mãe. São produtos diferentes, materiais diferentes, né? E trabalhos diferentes, mas eu tenho certeza que vocês vão gostar. Se tu ainda não assistiu esse vídeo, eu vou deixar o card aqui em cima pra te assistir assim que se acabar. Então tu clica no izinho que vai aparecer a lista aqui embaixo e assim que se acabar tu vai lá assistir, tá? E eu vou mostrar pra vocês as peças. Eu peguei quase tudo e coloquei aqui. A maioria das peças, elas já ficam aqui mesmo, nessa minha prateleira. E também quem fez essa prateleira, mas eu vou mostrar melhor pra vocês, foi o meu pai e o suporte também, a mão francesa também foi o meu pai que fez. Então eu vou mostrar tudo pra vocês, bem bonitinho. E eu quero que tu comente aqui embaixo se tu gosta desse tipo de vídeo pra eu mostrar outras coisas pra vocês, tá bom? E então vamos começar. Olha só, aqui é a minha cozinha, eu fiz uma reforma há pouco tempo, vou deixar o card aqui em cima pra te ir lá assistir também. E essa pilastra aqui foi o meu pai que lixou, que trouxe, fez o que tinha que fazer, a gente só comprou a tora meio que crua, né? E ele fez aí todos os arremates necessários. E essa prateleira também, eu falei pra ele mais ou menos o que eu queria e a gente foi atrás das coisas, né? Da madeira e tudo mais, o ferro ele que fez, todo o trabalho na madeira, o cuidado, o verniz, tudo foi ele que fez, olha só. E também o suporte. Vamos começar aqui por baixo, né? Eu tenho essa bandejinha que ele fez, olha só, deixa eu tirar aqui. Ele pega as madeiras, ele é aquela pessoa que entende, ah, essa madeira é boa, essa é madeira de lei, essa é madeira maciça. E eu não faço ideia, não sei que madeira é essa. Mas ficou super bonito e rústico, eu digo pra ele sempre que bonito é esses detalhes mais rústicos mesmo, né? As marcas da madeira eu gosto bastante. E que dá todo charme aqui, eu coloco os meus ovos. Só que adivinha, não tem mais ovo, eu tenho que ir no mercado, vocês já vão ver. E eu vou botar lá no Instagram. Aqui ela tá vazia, a minha bandeja. Tá faltando os ovos, mas eu quero te mostrar como fica essa ideia. Minha mãe até me copiou, ela viu aqui em casa e ela tem uma bandeja um pouco maior que essa. E ela coloca todos os ovos agora, fica muito legal. Eu vou colocar lá no Instagram, assim que eu comprar, acho que hoje é noite, eu vou no mercado. Aí eu compro, encho a minha bandeja e vou colocar lá. Então tu me segue lá pra ver essa bandeja cheia de ovos e também a fruteira, que eu vou mostrar depois. Então aqui é a primeira peça, aliás a terceira, né? Porque nós já temos a pilastra, as prateleiras. Essa bandeja aqui eu comprei já há um tempo. E eu não vou mostrar muitos detalhes, porque eu vou fazer um outro vídeo falando sobre isso. Aqui também não. Agora vamos aqui pra cima. Olha só. Isso aqui são colherinhas. Eu fui numa cafeteria que fica em balneário. E o que que acontece? Eu vi uma colherzinha dessa no açucareiro lá. Vou até colocar uma foto aqui pra vocês. Tirei a foto, achei linda e mandei pro pai. Eu disse, pai, eu quero uma dessa. Aí ele não fez uma, não fez duas, ele fez várias. E essas colherinhas aqui a gente tem uma ideia, na verdade ele deu uma ideia que eu amei, de usar elas pra uma coisa específica. Vou falar que eu tô com o coração apertado, por quê? Porque eu amei elas aqui dentro. E eu não queria me desfazer delas. Porque eu acho linda. Mas vamos ver se o nosso projeto vai pra frente. Eu mostro, eu conto pra vocês se ele acontecer. Mas olha só, ele colocou até as minhas iniciais. Deixa eu ver se vai focar. Olha só que lindo. MN, dá pra ver? Vocês conseguem ver na imagem? Ele colocou em todas elas a minha logo. Não é coisa mais linda? Olha só. MN. É muito amor, né? E aí elas ficam aqui. Depois a gente vem pro lado que tem essa bolacha. Que é o resto dessa... Ah, lembrando da bolacha, lembrei o nome dessa prancha aqui. É angelim, tá? Que sobrou essa madeira. Uma ele fez a tábua. Ele queria fazer uma tábua de cortar carne. Aí eu falei pra ele, pai, pelo amor de Deus, não vamos desperdiçar uma madeira tão linda pra cortar carne, né? Então eu deixo ela aqui exposta. E também eu uso pra suporte, por exemplo, se eu vou fazer uma mesa posta, suporte pra alguma coisa. E até pra panela quente, forma. Eu tô sempre usando. Mas eu não vou desperdiçar ela pra cortar carne e estragar a beleza, né, gente? Comenta aqui embaixo se eu não tenho razão de guardar ela pra essas ocasiões onde a gente admira a beleza dela, né? Olha só. É linda. Aí, as plantas nós vamos falar num outro vídeo. Aqui eu tenho outras bandejinhas também. Porque eu amo bandeja e daí ele fez uma remessa de bandeja. Tem essa daqui, que eu usei pra colocar um vaso em cima, mas ele acabou manchando, olha só. A madeira. Não sei o que eu posso fazer. Vou até perguntar pro pai, eu vi isso hoje, separando pra vocês. Ela acabou manchando um pouquinho. Mas é porque ela pegou umidade. Não sei se vai dar pra tirar. E tem essa outra pequenininha aqui também. Olha só que linda. Olha esses detalhes da madeira, gente. É tudo madeira boa, tá vendo? E olha aqui o acabamento. Que linda. Elas são pequenas, essas aqui. Eu também deixo elas aqui. Não estão aqui só agora, tá? Eu deixo aqui realmente montada. Fazendo parte da decoração. Então, eu realmente uso. E aqui tem outra bandeja, olha só. Essa daqui também ficou linda. Eu usei ela pra colocar um bolo. Como um porta-bolo. Ficou sensacional também. Ficou lindo. Ficou até a marca dele ali, tá vendo? Porque tava quente, né? Mas enfim. Olha só que lindo. Essa daqui também é a Angelin. É a mesma que sobrou daqui. Olha só. Que linda. E eu também deixo ela aqui. Então, gente. Antes de continuar o nosso tour, eu vou falar uma coisinha. Lembra que eu falo pra vocês que é importante que a tua casa tenha a tua personalidade. Que ela tenha... Que tu se identifique com ela, né? E aqui na minha prateleira é um grande exemplo disso. Por quê? Eu utilizo todas essas peças pra fazer parte da minha decoração. Que funciona super bem. Fica super bonito. E além disso, tudo tem uma história. Várias coisas aqui eu ganhei de presente. Tavam durante um tempo. Estavam durante um tempo guardada dentro do armário. Antes de eu ter esse espaço. E eu vou falar um pouquinho mais sobre essa história do porquê essa prateleira e as peças da onde são cada uma delas num outro vídeo, tá? Se vocês quiserem saber cada detalhe, comenta aqui embaixo. Quem sabe eu já dou algumas dicas também pra vocês montarem um cantinho assim aí na casa de vocês, tá bom? E agora vamos pra prateleira de cima, né? Aqui de cima a primeira peça que a gente tem é essa. Isso aqui é um suporte pra xícaras e pires. Mas o que que acontece? Eu não tenho ainda a peça certa pra colocar aqui. Então, por enquanto, ele tá aqui só como um adorno mesmo, não como um suporte. Eu vou colocar uma xícara e os pires que eu tenho hoje aqui só pra vocês entenderem como funciona essa peça. Também foi o pai que fez. Aí depois eu tenho aquela ali, que é um castiçal. Vou pegar, peraí. Olha só que lindo esse castiçal. Essa daqui foi uma das primeiras peças que eu ganhei. Que ficaram durante muito tempo guardadas. Ficou, né? Durante muito tempo guardada. Sem eu saber como eu usaria. Até que eu fiz esse lugar aqui. E ela ficou perfeita. Dá pra colocar velas ali em cima, mas eu acabei gostando dela só assim. Até porque o forro fica bem próximo, sabe? Só ela já ficou... Só o castiçal já ficou muito bonito. E aí a gente vem pra esse lado. Aqui, todos esses soquetes, colher, tudo isso foi o pai que fez também. E eu não podia deixar guardado dentro da gaveta, né? Então eu peguei esse Maison Ger aqui, que combina super bem com a decoração. E fiz o quê? Usei na decoração todas essas peças. Ficou lindo. E aqui atrás a gente tem outra bandeja. Essa daqui é uma madeira que eu comprei e dei de presente pro pai duas histórias de madeira. Eu vi na casa de uma pessoa, fui lá, perguntei quanto que ela me vendia pra eu dar de presente de aniversário pra ele. Assim que ele começou com essa... Começou a fazer as peças, sabe? Nessa vida de artesão. Então, aí ele fez uma bandeja e me deu. Olha só que linda. Junto com essa ele me deu outra, que eu vou mostrar pra vocês também. Tá lá na sala. E aí ela fica aqui. Agora, decorando. Deixa eu botar a garrafa no lugar. E vocês veem que... Olha só. Que bonito que fica. E vocês observem que... Tudo faz parte de um contexto. Então eu peguei várias peças. Muitas eu já tinha guardado aqui dentro do armário. E trouxe essas outras. E montei várias composições, né? Tudo tem uma composição. Olha só. E o resultado ficou lindo. Bom, pelo menos eu achei, né? E eu quero saber a tua opinião. Se tu gostou, comenta aqui embaixo. De todo esse contexto dessa minha farmhouse aqui. Essa pequena fazendinha. Até porque ele traz muito essa pegada rústica, né? E é uma pegada que eu gosto. Ops, deixa eu arrumar isso aqui. É uma pegada que eu gosto muito. E... Fora isso, tem todas as peças que me trazem muita recordação. Eu sou aquele tipo de pessoa que eu me apego às coisas, sabe? Eu ganho algo de presente. Alguém me dá algo com carinho. Eu quero guardar. Eu quero usar. Eu quero... Enfim. Eu sou a pegada. E poder usar esse tipo de coisa na decoração, eu gosto muito. Porque eu tô sempre olhando, lembrando. E é muito importante que tu use as coisas que tu tem, que tu ganha. Mas que tu faça assim. Tu complemente. Tu cria uma decoração. Não solta em qualquer lugar. Olha o lugar que ficaria legal e usa aquilo a teu favor. Pra decorar o teu espaço. Porque assim, ele já cria um ambiente, uma decoração bonita. Né? Já fica dentro do contexto da tua decoração. E ainda tem uma história por trás que é muito, muito legal. E essa é a grande essência do negócio. É essa decoração afetiva. É tu olhar pras peças e aquilo fazer parte da tua história. Deixa eu mostrar agora outras pecinhas que eu separei aqui que ele fez também. Né? Porque esse vídeo, afinal, esse vídeo é pra mostrar os artesanatos que o meu pai me deu. Então, deixa eu te mostrar. Tá feia essa luz. Assim, né? Tá melhor. Ó. Mostrei já a colherzinha, né? São várias que estão ali. Deixa eu ver. Esse aqui tem o MN também. Vem. Olha só. Consegue ver? Não sei se dá pra ver. Mas enfim, dá pra ver sim. Isso aqui, ele fez de bambu. Então, ela já ficou curvadinha com o bambu. Olha só. Por conta do bambu, que é redondo, né? Ele já... A colher já ficou arqueada. Olha só que linda. Ficou muito bonitinha. Aqui ele é mais fininho e aqui mais grosso. E olha o que tem aqui. Não é? É um charme. Não tem como não amar, né, gente? Adoro. E ele fez essa bandejinha aqui também. São várias madeirinhas. Mas ele colou uma na outra. E depois, não sei... Depois... Não. Primeiro ele cola. E depois ele faz todos os recortes. Enfim. Isso aqui eu uso pra quê? Pra colocar como suporte de calher. Eu coloco na minha pia. E quando eu tô cozinhando, eu coloco aqui dentro. Porque assim não fica na pia. Não suja, sabe? Achei super legal. E tábuas. O que que a gente tem em tábuas? Olha só. Essa daqui foi na mesma pegada que a... Elas estão manchadas porque elas são... Estão sendo usadas, tá? É... O que que eu ia te falar? Por isso que eu falei que aquela peça lá. Aquela de Angelim. Bem linda. Essa redondinha aqui. Eu não ia utilizar pra fazer tábua de corte, né? Por quê? Porque acaba acontecendo isso aqui, ó. Ela vai ficando escura por conta da gordura e tudo mais. E essa daqui também. São duas madeiras diferentes. Ele que fez e me deu. Ótima. Meu Deus. E essa daqui. Deixa eu te mostrar agora que tem mais duas coisas que eu quero te mostrar. Que ele me deu. Eu acho que é isso. Se eu tiver esquecido de alguma coisa, pai, me perdoa. Mas a princípio pra gravar o vídeo eu acho que são mais essas peças. Que eu tô lembrada. Vou mostrar as outras duas. Eu te mostrei a bandeja e falei que era de uma... O tronco que eu dei de aniversário pro meu pai. Então, essa aqui é a outra parte que eu te falei que eram duas, né? Essa aqui é uma... Como se fosse uma bolacha, né? Uma tábua. Mas só que... Eu uso como... Como uma bandeja decorativa, né? Eu deixo aqui na sala. Com as duas garrafinhas. Agora eu vou sempre mudando tudo de lugar. Eu sou aquela pessoa que, volta e meia, eu tô mudando a decoração. Adoro fazer isso. E hoje, essa tábua tá aqui. Mas ela já teve no lavabo. Ela já teve em vários lugares. E olha só como fica lindo. E aqui tem o nó da madeira, que também é lindo. Olha só. E tudo isso aqui faz parte da decoração. E agora eu vou te mostrar. Esse suporte aqui também foi o pai que fez aqui na sacada. A gente tem a churrasqueira. Temos a adega. E aqui, com o pedaço de angelinho que sobrou, a gente fez outra prateleira que combina com a lá de dentro da cozinha. E olha só que lindo. Eu deixo o sal. Esse ganchinho aqui é do meu cunhado, que tá aqui por enquanto, que ele deixou da última vez que esteve aqui. Não é meu, mas achei lindo aqui. Enfim, vou ter que devolver. E a plantinha, a jiboia aqui pendurada. E agora, a última. Vindo aqui pra rua, eu lembrei da última peça. Eu tinha falado que eram mais duas, mas na verdade são três. É um banco que vira uma mesa. Que ele fez, foi a primeira peça. Eu acho que ele me deu aqui pra casa, pro apartamento, quando a gente se mudou. É uma mesinha de um metro. Ele fez certinho pra caber aqui. E ela é um banco e vira uma mesinha pra quando a gente recebe. Agora ela tá virada como um banco. Eu não vou conseguir virar como uma mesinha, mas eu vou te mostrar, tá? Me perdoa por isso. Quem sabe eu te mostre lá no Instagram quando a gente fizer essa, abrir ela em algum momento. Olha só que bonito. Também de madeira. E aí a gente puxa aqui, ó. Isso aqui vira o tampo, tá vendo? É só puxar e deita em dois bancos aqui. Enfim, ali tá meu cacto. Mas essa é a última peça. Fizemos um tour quase que pela casa inteira pra eu mostrar as peças. Eu espero muito que tu tenha gostado. Vocês me pediram. Fiquei super feliz que vocês quiseram ver. Comenta aqui embaixo o que tu mais gostou. De tudo isso que eu te mostrei. O que tu mais gostou. E se tu tem também peças aí com esse valor afetivo que tu ganha. E tu queres expor, queres botar na decoração. Queres aproveitar o máximo. Comenta aqui embaixo pra eu saber. Compartilha esse vídeo com aquela pessoa. Que assim como a gente ama decoração. Ou que gosta de fazer artesanato. Que também é metida marceneiro. Ou é um marceneiro mesmo. Enfim. Manda esse vídeo pra essa pessoa. Manda pra aquela amiga que precisa conhecer o canal. Porque assim tu me ajuda a fazer o canal crescer. E me inspira a trazer cada vez mais conteúdo, tá bom? Se tu ficou até aqui, comenta a hashtag Madeira. Aqui embaixo. Pra eu saber que tu assistiu até o final. Te dá um coraçãozinho. E com isso eu fico super feliz em saber que vocês estão acompanhando o conteúdo. E estão gostando, tá bom? Me acompanha lá no Instagram. E se inscreve por aqui. Um grande... Ah, o like. Não esquece do like, pelo amor de Deus. Um grande beijo. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau, tchau.